Boa noite galera, tudo bem? Aqui é Nayon, sou o editor de esportes do Diário de Santa Maria e quem gosta de futebol principalmente sabe que quarta-feira é aquele dia de sentar no sofá cedo da tarde, da noite até da tarde e sair só depois da meia-noite, né? Para quem gosta de futebol internacional, 16 horas tem final da Liga Europa entre Arsenal e Chelsea com certeza vai dar o meu Arsenal e a noite começa 19h15, Inter e Paysandu, o Inter tem a vantagem deve se classificar facilmente para as quartas de final, mais tarde às 21h30 tem Grêmio e Juventude Grêmio precisa vencer o Juventude para conseguir a sua classificação às quartas de final o primeiro jogo foi 0x0, o Grêmio melhorou mas deve ser um jogo difícil para o tricolor e também deve ter torcida para o nosso santamariense Tiago Nunes que decide a Recopa Sul-Americana contra o River Plate na Argentina, venceu por 1x0 aqui, vamos ficar na torcida para o Tiago Nunes consiga levantar aí esse terceiro troféu na frente, no comando do Atlético Paranaense mais um título internacional aí para o Tiago e para o Furacão, beleza? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!